Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é a abertura de caixa da Natura, gente, ó, chegou essas duas caixinhas aqui Essa menorzinha, essa maior, tá? E eu não abri ainda, tá gente? Deixa eu posicionar aqui minha câmera, né, meu celular, que eu vou abrir junto com vocês E eu acho que foi ciclo 15, gente, eu confesso pra vocês que eu nunca lembro qual ciclo Eu nunca falo, gente, porque eu acabo não lembrando, tá? E tem pessoas que chegam aqui e falam, ah, que ciclo é esse? E quem disse que eu... não lembro, gente, tá? Mas então, né? Geralmente tá sendo bem rápido aqui, ultimamente tá sendo bem rápido a entrega das caixas, né? A gente faz o pedido... Trem... Com poucos dias chega, esse aqui acho que chegou com... acho que foi com 3 ou 4 dias, então foi muito rápido Então, abri a primeira caixa aqui, gente, ó Ui, vou mostrar aqui pra vocês Eu comprei... Esse macadamia aqui, que eu acho que foi kit, também não lembro, gente Geralmente eu faço pedido também, depois eu não lembro Nossa, muita coisa, acabo esquecendo, tá? Mas eu comprei esse macadamia aqui Aí esse daqui, manga rosa e água de coco, body splash Comprei... Luna Coragem Meu Primeiro Humor Crisca Delírio Aí aqui tem esse Mamãe Bebê aqui, ó Eu acho que foram 3 a promoção, tá? Vou conferir aqui Deve tá na outra caixa, né? Deixa eu organizar aqui, porque senão daqui a pouco não dá pra... Não vai caber nada aqui, ó Aí veio esse Deocorporal, do Natura Homem Natura Natura Homem Refill Algumas amostrinhas Sacolinha, que provavelmente foi do kit, né? Esse combo com 3 sacolinhas que eu consegui resgatar E eu vibro quando eu consigo resgatar, porque é muito difícil É muito raro eu conseguir, né? Aí aqui tem o Ciclo 17 da Natura E a VON Ciclo 17 também Mais algumas amostrinhas aqui, ó E somente isso Agora eu vou abrir a outra caixa Essa aqui foi a menor, né? A outra lá tá bem... Tá bem pesadinha, porque... Eu tirei alguns sabonetes E vamos lá abrir a segunda caixa Essa caixa aqui, gente, ó Veio hidratante Aqui mais hidratante E aqui mais um hidratante, né? Veio dois maracujá De 150ml Tava na promoção, né? Aí aqui eu tenho mais um Luna Fascinante Fascinante Aqui eu tenho Natura Homem Mais um Natura Homem Essenso Essenso É, Essenso mesmo Aqui mais um Luna Luna Confiante Aqui mais dois Body Splash Acerola e Hibisco E esse daqui Manga, Rosa E Água de Coco Mais dois, né? Aí aqui, ó Mais uma colônia do Mamãe e Bebê, né? Que foram três da promoção Aqui eu tenho mais um refil do Luna Mais uma sacolinha de kit E mais três Mais um combo com três No caso eu resgatei seis Seis sacolinhas, né? Aí aqui tem dois Quatro Quatro Cinco Seis Aqui tem mais um Sete sabonetes, gente Não sei porque que veio somente sete Ó Sete sabonetes Eu acho que era pra ter vindo Eu vou conferir na nota Porque eu não tenho lembrança Que eu tirei somente sete, né? Eu acho que no mínimo eu teria tirado dez Mas eu vou conferir Né? Aí aqui, gente, ó Mais revista Ciclo dezesseis Ciclo dezesseis da Natura Da Avon Casa Estilo E aqui mais amostrinha, ó Mais algumas amostrinhas E foi esse o pedido, tá, gente? Vou dar uma conferida aqui agora Pra ver se foi isso mesmo Ver se faltou alguma coisa, né? E foi esse o vídeo, tá bom? Não esqueça de deixar um like Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!